Eu vou, vou me jogar de testa, que hoje a noite tem festa E festejar é o que me resta, depressão pra mim não presta Eu vou curtir um baile de boa, lá na rua da lagoa Nós se diverte e zoa, de nave baixo nós voa No fluxo, as minas dançam, nós com um litro de A fé é a esperança, traz progresso e bonança Estoura o chadão, traz as taça, rouba a cena onde passa Sem camisa e nem capaça, quero ver a nota A placa somos cachorro de raça Pião de segunda a segunda-feira, porque eu não uso coleira Sou de todas as solteiras, tem que revezar Nossa situação financeira, transparente e verdadeira É investir na carreira pra realizar Pião de segunda a segunda-feira, porque eu não uso coleira Sou de todas as solteiras, tem que revezar Nossa situação financeira, transparente e verdadeira É investir na carreira pra realizar Eu vou, vou me jogar de testa Que hoje a noite tem festa E festejar é o que me resta, depressão pra mim não presta Eu vou curtir um baile de boa, lá na rua da lagoa Nós se diverte e zoa, de nave baixo nós voa No fluxo, as minas dançam, nós com um litro de A fé é a esperança, traz progresso e bonança Estoura o chadão, traz as taça, rouba a cena onde passa Sem camisa e nem capaça, quero ver a nota A placa somos cachorro de raça Pião de segunda a segunda-feira, porque eu não uso coleira Sou de todas as solteiras, tem que revezar Nossa situação financeira, transparente e verdadeira É investir na carreira pra realizar Pião de segunda a segunda-feira, porque eu não uso coleira Sou de todas as solteiras, tem que revezar Nossa situação financeira, transparente e verdadeira É investir na carreira pra realizar Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é o DJ Daão Daão É investir na carreira, porque eu não uso coleira